Há 16 investidores, alguns dos quais de dimensão mundial, dispostos a avançar para fazer da base de tancos em Vila Nova da Braquinha um aeroporto internacional capaz de receber no mínimo cerca de 3 milhões de visitantes ao ano. A garantia é de Vizela Cardoso, tenente-general da Força Aérea, um dos oradores do recente Tancos Terminal 3 de Lisboa, evento organizado pela Comissão Política Distrital do Partido Social Democrata e que correu no complexo da Levada em Tomar. E falou quem sabe, ou seja, para além de Vizela Cardoso, também João Roque Santos, piloto da linha aérea, não tem dúvidas em apontar Tancos como local melhor posicionado para a criação de um novo aeroporto civil em Portugal, demonstrando, por A mais B, que a base aérea de Monterreal, distrito de Leiria, não serve as pretensões do país. Foi precisamente João Moura, presidente da Distrital do PSD, que abriu o período de intervenções, sublinhando então que a sua convicção passa por Tancos a receber o Aeroporto Internacional. Porque eu acredito mesmo que esta solução do Tancos é uma solução muito credível para Portugal, para o interesse de Portugal. E, portanto, por isso mesmo, hoje o painel de oradores que convidámos tem muito a ver com aquilo que, o muito ruído que tem havido em torno da discussão de aeroportos, porque parece que construir um aeroporto, às vezes, tem a ver com um capricho pessoal, ou de uma autárquica, ou de uma associação, que diz, é pá, temos aqui condições ótimas, vamos fazer um aeroporto no Montijo, ou temos condições ótimas, vamos fazer em Monterreal, ou temos condições ótimas, vamos fazer nas pias longas, ou temos condições ótimas, vamos fazer em Beja. E parece que temos condições ótimas em todo o lado. Mas a quem compete, de facto, estudar de forma credível, sem condicionantes, sem constrangimentos de maior vulto, mas principalmente, até com um equilíbrio financeiro de investimento sério, a quem compete é o Estado. E aquilo que eu hoje, o desafio que vos queria, por isso que vos trouxe aqui, o desafio para este evento aqui hoje, é que nos estamos a substituir um bocadinho o papel do Estado, que é discutir esta matéria, porque eu sinto que o Sr. Ministro, que agora é candidato à Europa, mas eu não quero entrar em política isso aqui hoje, e quero que, de forma desprendida, e por isso está aqui hoje também o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Tomara, a quem saúdo, e demais autarcas que estão aqui, independentemente da cor partidária, o desafio que vos podia, sentados nas vossas cadeiras, é que vistamos o nosso vestimento da região, mas acima de tudo de Portugal. É com esse sentido que eu, eu não sou especialista nisto, estou a falar aqui de aeronáutica, de aeroportos, e sou-vos sincero, não sou formado nesta área, a minha área até é a agronomia, que não tem nada a ver com isto. Mas, eu, ao longo deste percurso, com a minha responsabilidade de dirigente de partidária, quando falaram qual era uma das potencialidades que este distrito podia ter, eu intercei-me. E fui falar com pessoas do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, com pessoas ligadas ao controle aéreo, com pessoas ligadas à pilotagem, companhias aéreas, associações ambientalistas, fui falar com empresas ligadas a projetos, fui falar com um conjunto de entidades que pudessem elucidar qual é a potencialidade disto. Isto porquê? Desde logo, um cidadão em Portugal que se interessa por estas questões, que estamos a falar da aeronáutica, a grande lacuna é desde logo aqui em Portugal, um país, na Europa, um país, uma zona civilizada, desde 1929, eu repito, 1929, não tem uma estratégia aeroportuária. Não há nada, não há um estudo que diga. E, portanto, isto, eu não sou contra as pessoas, o senhor diretor regional de turismo, que defende o Monte Real, porque ele é de Monte Moro, não sou contra o presidente da Câmara de Leiria, que é a Câmara de Leiria, porque ele é de Leiria e está no conselho dele, não sou contra os lobbies pessoais. Mas eu não estou aqui na defesa de um lobby pessoal, ou de um lobby distrital, não estou aqui numa defesa de um lobby nacional. Eu quero que entendam isto e que fique bem claro. Porque esta solução, e cada reunião, cada momento que eu tive, cada estudo que eu fiz, de várias horas que consumimos nisto, eu cada vez acredito mais que esta é uma solução. Mas cada vez fico mais incrédulo como é que não se admitiu esta como solução. Registo também para a presença de Carla Graça, da Associação Ambientalista Zero, ela que deixou duras críticas à falta de transparência neste tipo de processos. Nós não tivemos conhecimento do estudo de impacto ambiental, vou explicar aqui um bocadinho como é que isto funciona. O estudo de impacto ambiental, como é que funciona o estudo de impacto ambiental? Para começar, há algum problema de genes e de processo, que é quem contrata a empresa que faz estudo ou produtor. Obviamente é o produtor que paga, é o produtor que escolha a empresa. Só que, na realidade, o que é que isto significa? Não há estudo de impacto ambiental nenhum, o que vai dizer que um projeto não é ideal. E, portanto, logo aí, há algum rigor, quando se faz uma abordagem de impacto, se deve existir, mas há sempre uma certa subjetividade educada quando hoje se classificam de impacto. Dizer que o impacto, a não ser que haja questões muito críticas, como ruído, por exemplo, podemos unirar, que não podemos ultrapassar, que é um valor máximo, se ultrapassarmos muito, é um problema significativo. Mas depois há questões relativamente subjetivas, e então pode sempre, a questão de dizer se é muito significativo, se é pouco significativo, é sempre um bocadinho subjetivo. E, às vezes, as conclusões dos estudos podem ser, de facto, douradas, digamos assim. Aquilo que nós percebemos, nós tivemos acesso, foi aos relatórios, a comissão de avaliação, é que o estudo está com um percentual próprio. Como é que funciona o prestimento da comissão de impacto ambiental? Por isso, eu contrato na empresa, uma vez, eu faço estudo, entrega ao condutor, o condutor então entrega a autoridade nacional, com esse caso, a agência de propresa do ambiente. A agência de propresa do ambiente cria uma comissão de avaliação, e inclui a própria APA, mas depois de tudo, um conjunto de entidades públicas, como a Constituição da Natureza, PECs, CCDF, câmaras, teve a Direção-Geral de Saúde, Direção de Teologia e Energia, mas um conjunto de entidades que vão analisar a qualidade dos estudos. Se o estudo tiver qualidade, passa-se por uma declaração comissão de controlidade e aberta o crescimento de consulta pública. O período de consulta pública é por 30 dias, 40 dias, onde qualquer cidadão, qualquer organização, se pode promessar. Depois há o relatório de consulta pública, a formação, relatório de espaços das várias entidades, e então é emitida depois uma interação final, que é a coletação de impacto ambiental, pode ser desfavorável, favorável, ou favorável ao condicionar. Desfavorável é ser uma das que existe, uma das que não existe, o normal é ser favorável ao condicionar, também não é nenhuma favorável sem condicionar as medidas. A coluna depois é um conjunto de condicionados que têm de ser cumpridas quando um projeto de execução de limites. Esta é uma questão, que é se essas medidas são efetivamente fiscalizadas quando os projetos são feitados. Há aqui muitas fragilidades no processo. O que é que significou com este procedimento? O estudo foi entregue em 8 de maio, se não tem erro, e depois foi encerrado. E nós como é que vivemos esta... Vou dizer para eu. Encerrado a pedido produto. Nós, pois tivemos acesso ao relatório da Comissão da Avaliação, o dia, o Conselho de Trabalhamento solicitou o relatório e nos permitiu, e o relatório está efetivamente não de novo. Não avaliava um conjunto de condicionantes em meio da questão da avifal, em meio da questão do próprio impacto da avifal, não da própria questão da colisão. Aliás, eu sou a pessoa analisada do ponto de vista do risco para a colisão, nunca do ponto de vista depois do impacto ambiental. A questão do ruído também muito mal analisada. Aliás, faziam as edições, ainda mais atrás faltam as receitas científicas, mas foi as estimativas que fizeram, considerando que o Europrotecto tinha início em 2022 e funcionava até em 2060 ou coisa que o vale, só faziam estimativas como o dia normal em 2022, portanto, nem sequer faziam estimativas do que é que tinha ocorrido no período crítico de funcionamento ou de aumento de expansão do funcionamento do Europrotecto. Tinha coisas... Aparentemente, a discussão foi mesmo muito mal, porque eu confesso que se eu tivesse feito aquilo, eu perguntei a uma outra. E então, a polisão da coleção preparava-se para passar uma declaração de desconformidade e por isso, mesmo que o lutor retirou o estudo, pediu o encerramento do prestimento e vai ficar a fazer um novo que deve ser o reino agora neste final de finalizar este mês. Este procedimento tem sido extremamente opaco. Nós começámos por solicitar sempre, aliás, desde 2017, temos sempre a questão de força nos meus amigos, quando se teve mais informação, havíamos sempre o deputado do governo para a necessidade de avaliação estratégica a uma outra entrevista. Para a falta de transparência para registro, enviamos um ofício ao Ministro do Deputado do Deputado do Deputado do Deputado da Lua, o Ministro do Deputado Marques, que remeteu a total uma existência para o secretário de Estado de Deputado. Após duas existências, o secretário apoiou as existências com queixa à casa, a remissão da seta dos instrumentos administrativos, com os peritos neste momento em queixas à casa, remeteu-nos para a APA, enquanto autoridade nacional da Lei nºC ambiental. E a APA nunca nos respondeu, só nos respondeu no final de 90, após nós termos feito uma intimação especial para a atenção da imprensa. E por isso é que nós sabemos que a crescita da Lei nºC ambiental foi iniciada no final de maio e foi encerrada no final de maio. A par disto, temos a criação do Conselho Superior da Lei nºC que a imprensa da Lei nºC que cai nas normas transitórias, dizem eles, que diz que projetos em lançado de estado de educação não são projetos que têm a criação de autossíquia, mas são projetos cujo procedimento da avaliação de impacto ambiental seja em curso. João Roque Santos, piloto de linha aérea, sublinhou então com números as evidências que dão conta de que Tancos será a melhor opção. E Tancos, de facto, beneficia e bem, tal como o Dr. João Moura a referiu, do acesso, aliás, eu dei-mei este trabalho, portanto, eu já vou apresentar os valores, dei-mei este trabalho de ir lá ao local, eu fui lá ao controlador, há aqui um portão por trás, que é o portão das madeiras, e há aqui uma área que seria excelente, na minha opinião, para a construção da Aerogar de Tancos. Então, como? Não sei se alguém tem uma questão. Não, 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 Ora bem, como é que nós poderíamos fazer isto? Na minha opinião, e aqui é copiar aquilo que o governo holandês em maio do ano passado decidiu, vai tirar as low cost do aeroporto de Schiphol e vão para Eindhoven, Roterdão e Leiden, porque são aeroportos que têm capacidade de soberano. Porquê é que nós não temos poder político capaz de decidir o mesmo? As low cost saem do Lisboa. E assim, têm capacidade de aceitar ainda o tráfego que o Lisboa precisa de ter em termos de crescimento e, ao mesmo tempo, ter aqui um ponto de partida para arrancar com tanto e tanto poder vir a ser algo ainda maior no futuro. E, então, agarrar naquilo que temos aqui como terminal 2 e fazer uma cópia disto. Patente, é fácil, entre aspas, mas acho que sim. Continuando, pressupostos errados e a realidade. Estância a Lisboa. A maioria dos aeroportos do holocausto da Europa estão longe das cidades. Gertrude, Palombos, Stankstead, estamos a falar de Moro, Mori 10, carro. Tanto a Lisboa é o mesmo tempo. Quer dizer, as pessoas vão de Mori 10, de Pastanstead e não se queixam. Vão para Luton e não se queixam. Vão para Frankfurt, Hahn, na Ryanair e não se queixam de fazer uma hora e 25 a duas horas e 10. Por cá. Para chegarem depois ao destino final da França. Então, o que é que se vão queixar aqui? Estão uma hora, estarão uma hora de Lisboa. Mais, com toda a capacidade de acessibilidades que nós temos aqui, que até é melhor que alguns a esses aeroportos. Vou ver em Paris, para onde vai tanto imigração? Uma hora e 30, duas horas para chegarem para mim. Não sei se ao morir logo. E depois nós são maltratados e com o terminal péssimo que o Bovê tem. Continuando. Distância a Lisboa, 126 km, sei a 23 ou uma hora. De comboio, portanto, eu odeio o bom trabalho, fui de carro, fui ao Portão das Madeiras, lançando o Coronópolis, e fui de carro. Fiz 13 minutos e meio até a estação da CP Neutroquia Métrica. Voltei para trás, porque o meu pai está aqui, mora em Fátima, e fui de carro a Fátima para almoçar. E portanto, lançei outra vez ao Coronópolis e demorei, não leva a mal, não demorei 30, demorei 22 minutos. Não passei de 125 na autostrada, por isso controlo. Há 23, há 1. Mas depois, de ter almoçar o meu pai, fui a Montreal e fiz o percurso ao contrário. Pois é. O que acontece é que Montreal mora-se 40 minutos, de tal igual o valor que deu ao doutor, mas não mora. Ou seja, é a melhor solução, sem dúvida nenhuma. Portanto, o conceito de Montreal é mais próximo de Fátima, cai completamente no TEC, mas deixo depois ao Sr. General uma explicação sobre Montreal mais técnica, uma vez que esteve lá, sabe melhor que eu. Ora bem, Montreal-Fátima, 40 minutos, tanques Fátima, 22 minutos. É o melhor localização de infraestrutura para servir Fátima. Tive a oportunidade por outra razão, ter uma reunião com o Sr. Padre Cabecinhos, que é o reitor do Santuário de Fátima, um modelo de números e dados sobre o tráfego de peregrinos registados em Fátima. Neste momento já está a rondar os 10 milhões do ano. É realmente impressionante e há um grande potencial de poder ser trabalhado. Por exemplo, não sei se sabem, a Coreia do Sul é neste momento o país a seguir ao Brasil, portanto, fora da Europa, que mais tráfego de peregrinos gera para Fátima, onde o catolicismo estava a aumentar de uma forma exponencial. Ora bem, como aumentar a Lisboa sim, temos aqui, portanto, há 23, temos aqui um espaço e agora pensando no futuro, mas depois deixo também a sua general em essa parte, pensando no futuro com potencial até para crescer. Portanto, quando nós vimos à pouco aquele potencial de crescimento do tráfego aérea a nível mundial em 20 anos, há algo que os políticos têm que se capacitar. Um aeroporto, quando se trata de um aeroporto, tem que se pensar a 50, 60 anos. Nós já cá não vamos estar. Mas alguém que se preocupe realmente com o país e com aquilo que é o relativo que nos é esbulhado e no meu caso é esbulhado mensalmente nos impostos, tem que pensar desta maneira. Que 50, 60 anos é assim, tem que ser planeado o aeroporto. Não é preciso inventar nada. Vou a Munique. Eu fiz o primeiro voo da companhia de trabalho à Atragia e Munique, onde foi inaugurado em 2002, se não estou em erro. Fiz o primeiro voo para lá, no dia em que abriu o aeroporto, é um aeroporto desenhado de raiz. Além de ser bonito, se é bem feito, está bem gerido. Sou de uma antiga base e eu sou de uma antiga base. Pronto. Onde fizeram um aeroporto de raiz. Lindíssimo e muito operacional. E, portanto, eu por acaso ontem estive a olhar e fiz o meu trabalho de lá fazer uns bonecos a preparar isto e andei a pôr aqui por cima um bocado o aeroporto de Munique. E se calhar até cabido. Bem, o que é que precisa de tancos? Instalação de ILS que se o que está fora de serviço, custou um milhão de euros. A eliminação da pista é rever. Torre de controle sim, é repor lá o equipamento enfim, pôr aquilo tudo a funcionar. Depois é uma questão de decisão. Mas isto, se pertence tudo ao Estado, é tudo nosso. Dos nossos vols. As pessoas têm que se entender. Os militares, os políticos têm que se entender. E tem que haver uma decisão. Se o controle de tráfego vai ser militar, se vai ser civil, eu em relação a isso não me vou meter. Acho que tem a ser tomada uma decisão. O alargamento da placa na antiga escuada 502 junto ao portão das madeiras é o que eu preconizo. o senhor general tem outra ideia, mas estamos cá para falar. Esta é a solução porque eu conceder rápida, imediata. Fazer um terminal igual ao terminal 2 já vão ver como é que fica. E a construção de melhoria do acesso à A23? Porque o portão das madeiras está ali em gostar. São 850 metros pelo menos no contador do local. Construção do terminal tipo 2 para a frontela. Mais, é necessário uma visão a longo prazo em relação a isto? Ou seja, teríamos aqui o total complexo de aeroportos de Lisboa e Valdeutéz onde teríamos o portelo de Tampos. Construção do terminal tipo 2 em Tampos, transferência da operação do local para lá, mas abertura para fazer outro tipo de tráfego. O tenente-general Vizela Cardoso da Força Aérea também partilhou da opinião de Roque Santos, também a fundamentou com números e outros factos que dão então conta de que há 16 investidores dispostos a avançar. O aeroporto desde que tenha garantido 3 milhões de passageiros é rentável. O que é que isto significa? É que os investidores que eles têm dinheiro e cheiram o dinheiro já viram neste projeto uma maneira de atualizar o capital. Estão dispostos a entrar neste projeto a custo zero. Posso-vos dizer que há neste momento 16 investidores dispostos a investir neste projeto de Tampos em que os 3 primeiros para nos dar amassados com a longa lista dos outros 3. Os primeiros 3 são o Lloyds Bank de Inglaterra, o HSBC de Inglaterra e o BNP de Paris. portanto, isto é um projeto que custe zero. Quando acabei o trabalho pelo qual eu levei zero eu levei zero para este meu trabalho. Portanto, estou a trabalhar para a minha pátria e levei zero. Eu sei que quem neste momento tivesse levado 200 mil euros para informar que o aeroporto de Coimbra não tem condições para sair do aeroporto internacional. Portanto, vejo o meu trabalho. Para aquilo que eu fiz e para aquilo que sei se eu tivesse que levar dinheiro eram 500 mil euros. Levei zero. Portanto, enquanto eu digo que não trabalho para a ESA apenas assessorei o engenheiro João Fogar e a ESA. Estou a trabalhar para a minha pátria. E portanto, este projeto depois de feito disse ao engenheiro João Fogar que o engenheiro estabelece o processo político para saber se ou o país está interessado ou não está interessado. Se está interessado tem que assegurar uma concessão para 25 capitais para o capital investido. Mandou-se o papel para o Sr. Primeiro-Ministro depois de umas insistências lá veio uma resposta do dia 4 de outubro de 2017 e até agora zero. O que é isso?